Mas, irmãos, eu queria falar aqui hoje sobre relacionamento, né, sobre casamento, porque eu vejo muitas famílias tendo problemas graves por causa de coisas principiantes, sabe? Por exemplo, na minha casa, como é que funciona o nosso relacionamento? Desde o início do casamento, não existe pra nós o meu salário e o salário dela, né? Nós somos uma família, a Bíblia diz que ambos, né, fala assim, olha, o marido deixará seu pai e sua mãe e ambos se tornarão uma só carne, não é isso? A partir do momento que eu me juntei, minha esposa, nós nos tornamos uma só carne. Então, em que que consiste essa unidade? Essa unidade consiste em tudo, em pensamento, em propósito, né, unidade de vida. Então, não tem mais as minhas coisas e as coisas dela, né? São as nossas coisas, nós somos um. Então, não existe esse negócio de eu ter senha no meu Facebook e ela não saber a senha no meu Facebook. Eu sei todas as senhas dela, ela sabe todas as senhas minhas do meu Facebook, do meu blog, dos meus e-mails, do meu celular, né, então a partir do momento que nós somos uma família, não tem porquê eu esconder nada dela, né? Aí você vai dizer, ah, mas eu preciso ter a minha privacidade. Veja bem, privacidade é um problema grave quando se trata de uma só carne, de uma só pessoa, sabe? É lógico que existem pessoas, são duas pessoas diferentes, mas existe uma unidade tão grande ali, que quando Paulo fala a respeito do marido e mulher, em Efésios, né, ele fala assim, olha, é grande esse mistério, né, de se tornarem os dois uma só carne. E ali ele está associando o marido e a esposa e Cristo e a igreja. Já pensou, Jesus não vai ter mais segredo para nós. O dia que ocorreu o casamento, né, da noiva e do noivo, então tudo será revelado para nós. Não vai haver mais senha, senha que só pertence a ele, né, ele vai ter o prazer de revelar, de destrancar todos esses segredos, esses mistérios para nós. E eu vejo que grande parte dos relacionamentos, dos casais, eles têm sido desmanchados, justamente por causa da falta de confiança, né, se eu não consigo confiar na minha esposa, a minha esposa não confia em mim, a ponto de tudo que é meu ser dela, tudo que é dela ser meu, inclusive os meus segredos, as minhas senhas, né, e como eu falo para vocês, né, na minha casa não tem isso, o meu dinheiro, o seu dinheiro, somos uma família. Então é o nosso, é o nosso salário, é a nossa despesa, é, ela tem o Facebook dela, eu tenho o meu, separado, evidentemente, mas não tem nada que ela esconder de mim, né, e eu também não tenho nada que esconder dela. Aí você fala, ah, mas se eu receber uma mensagem maliciosa, se ela confia em mim, e se eu confio nela, a gente vai entender que essa mensagem maliciosa não partiu dela ou de mim. Evidentemente que eu posso receber um e-mail maldoso, eu já recebi, né, e-mail maldoso, eu mostro para ela, fala assim, olha aqui, olha, como é que inimiga surge, né, porque eu não tenho por que esconder alguma coisa dela. Agora, se eu tivesse, aí eu precisaria, sim, ter que ficar me privando, né, falar do privativo, falar assim, olha, mas eu tenho que ter a minha individualidade respeitada. Toda vez que eu vejo casal fazendo isso, eu fico preocupado com a seguinte circunstância, o número de edutério tem crescido, o número de divórcio também tem crescido. Por que que o divórcio cresce? Porque os casais não têm liberdade de poder falar o que sentem verdadeiramente. Então, eles começam a contra-atacar, né, eles começam a fazer joguinhos, e esses joguinhos são brechas que vão abrindo para o diabo. Então, nós precisamos entender que o nosso relacionamento precisa ser tratado com seriedade, e ao invés de ficar reagindo, sabe, com reações tolas e às vezes infantis, é melhor nós chegarmos e falarmos claramente, olha, não estou gostando dessa atitude, isso que está acontecendo não está me agradando, né, tem uma coisa que está me incomodando, seja do passado, né, talvez algo que você ainda não conseguiu lidar com a situação, precisa de um perdão, mas às vezes precisa conversar sobre a situação, né, olha, eu não tenho gostado das circunstâncias, como você tem tratado tal pessoa, ou talvez você não tenha percebido como que tal pessoa tem tratado você, e esse tipo de liberdade aí está me incomodando, né, irmãos, no meu relacionamento, eu e minha esposa, nós não temos ciúmes uns dos outros, né, lógico que existe um ciúme de cuidado, né, quando você percebe que tem alguém ali que está passando os limites para cima do seu cônjuge, né, você certamente vai chegar e vai falar, olha, cuidado, hein, vigia aí, que esse camarada aí está com segundas intenções, e ela também, né, e como a gente às vezes não está nem com o pensamento, nem com coisa errada, a gente fica sem noção, né, meio bobado assim, não percebe, às vezes coisas, a pessoa está se atirando, e você não percebe, aí sua esposa chega e fala, olha, você percebeu a atitude dessa moça, não, a gente tem que aprender a reconhecer, né, então, eu acho que precisa ter uma conversa franca, relacionamento de um casal é a coisa mais importante que vocês têm, é o ministério mais importante da sua vida, é a sua família, é a sua esposa, seus filhos precisam ser cuidados, cuidem dos seus filhos, no caminho do Senhor, tira tempo para eles, abrace os seus filhos, beije os seus filhos, durma com eles, né, façam eles dormir, e quando eu falo dormir com eles, não é deixar eles virem para a sua cama, isso aí é um problema grave que eu vejo também, né, casais que desde o primeiro dia, na minha casa, desde o primeiro dia, todos os meus dois filhos chegaram do hospital, e já dormiram nos seus bichos, separados, né, e hoje eles não têm costume de ir para lá e dormir entre nós, porque o casal precisa ter a sua liberdade, porque senão os filhos podem se tornar até desculpas futuras, para que o casal não venha ter relações, né, que é fundamental no casamento, eu vejo maridos às vezes reclamando que as suas esposas não têm uma disposição para ter relação com eles, e as esposas precisam pensar muito nisso, e os maridos também, elas precisam pensar na causa, né, o que é que está causando esse desânimo todo, né, muitas vezes o camarada trata a esposa de maneira inadequada durante o dia, maltrata, né, e quando chega a noite, ele esqueceu daquilo ali, mas ela não, é, obviamente, você vai falar, mas ela tem que perdoar e tudo, mas isso vem acontecendo com frequência, é, as pessoas têm sentimentos, né, então, o que acontece, a pessoa precisa tratar a outra e perceber aonde que está, né, nós precisamos tratar a causa da situação, e muitas vezes essa causa, a pessoa fala assim, olha pastor, eu não entendo essas mulheres do mundo aí, quando vai ficar com um bandido, elas não estão nem aí, elas têm o maior prazer, né, saem ficando com um, com o outro, com o outro, e não se preocupam com essas coisas, não se preocupam com relacionamento, às vezes são maltratadas, estão prontas para servir, né, aquele que nem é marido dela, que nem vai assumir, ela que bate nela, e quando é com a esposa, acontece essa situação, eu sei que, muitas vezes, o homem tem esse sentimento, né, ele fala assim, poxa, eu sou um camarada honesto, um pai de família, tenho cuidado muito bem da minha esposa, não deixo faltar nada e tudo, mas às vezes, o que tem faltado, é justamente o relacionamento, né, a sua esposa vai precisar de confiança, ela precisa entender que, ela pode se abrir, muitas vezes, quando ela começa a se abrir, a primeira coisa que o marido faz, ao invés de ouvir ela por completo, é interromper ela, né, isso é uma falha que todos nós homens temos, né, a mulher começa a falar algo, a gente acha que é bobeira, e o que que a gente faz? A gente fala assim, ah, mas você pegou criança, aí acabou, ela não vai terminar mais de falar, né, ela simplesmente vai falar assim, tá vendo, toda vez que eu começo a falar com você, o resultado é o mesmo, você começa a me criticar, você começa a zombar, e não me ouve, né, então eu estou deixando aqui um conselho para os casais, né, maridos, escutem o que que a sua esposa tem para falar, escuta até o final, né, não fique interrompendo ela, criticando, porque a menor crítica que você fizer, por mais que pareça infantilidade da parte dela, talvez seja uma parte realmente da infância dela, que ainda não foi sarada, e que você precisa sarar esse trauma, esse medo que ela tem, e tudo, e ao invés de você fazer isso, você vai fere ela mais ainda, e quantas esposas, pense muito nos seus maridos, né, porque cada vez que você rejeita ter uma relação com o seu marido, se for por coisas bobas, sabe, você está abrindo brecha para o diabo, Paulo mesmo diz o seguinte, que se vocês forem ficar um tempo sem ter relações, que isso seja, que se for para se dedicar ao jejum, que seja ainda por pouco tempo, para que o diabo não alcance a ocasião no meio de vocês, né, e o que é que Paulo está ali dizendo em relação ao diabo, enquanto a ocasião, acontecer brecha, a relação sexual para a mulher, pelo que eu tenho observado, ela é uma coisa muito mais do que simplesmente o ato em si, né, ele começa muito antes, ele envolve todo um carinho, toda uma, uma, sabe, uma cerimônia que está envolvida ali, e o homem não é muitas vezes, é muito, é muito mais uma necessidade fisiológica de, de ele dar vazão, sabe, às suas, às suas emoções, aos seus, aos seus, aos seus hormônios, né, uma coisa meio, meio que animal, né, vou dizer assim, é meio estranho falar assim, mas é assim que eu percebo às vezes, e muitas vezes o casal não consegue perceber isso, né, principalmente da parte da mulher, são duas pessoas completamente diferentes, né, um tem um pensamento de uma modo e o outro tem de outra forma, a mulher ela é muito mais emotiva, ela se deixa, ela deixa muito mais as emoções entrar nesse, nesse aspecto, o homem muitas vezes ele pode ter tido um dia terrível, e ele ainda quer chegar no relacionamento e quer ter relação, né, e a mulher não, dependendo do dia que ela tiver passado, ela não tem cabeça para isso, o homem não preocupa, ele pensa, poxa vida, uma coisa não tem nada a ver com outra, né, mas é bom a gente ter isso em mente, quanto aos seus filhos, criem eles nos caminhos do Senhor, mas mais importante do que ensinar falando, é ensinar praticando, muitos filhos de obreiros se desviam, porque em parte por culpa da ingratidão das igrejas, tá, por eles ver seus pais sendo homens honestos, homens de Deus, fazendo tudo corretamente, no fim das contas a igreja não reconhecer isso, mas também tem um outro lado da moeda, tem aqueles que pregam uma coisa, e quando está em casa vivem outra coisa completamente diferente, né, e aí esses filhos estão observando, não só aquele que é ensinado pela palavra, mas aquilo que é ensinado pela prática, e eles veem seus pais, né, pregando uma coisa e vivendo outra coisa completamente diferente, então, eu queria deixar esse conselho aqui para as famílias, né, para que vocês cuidem dos seus filhos, vigiem aquilo que vocês conversam perto dos seus filhos, muitos filhos de obreiros têm se desviado, por quê? Porque eles não sabem separar o joio do trigo, né, então seus pais às vezes sentam na mesa para jantar, e começam a comentar um problema determinado na igreja, começa a falar, ó, você ficou sabendo, amor, fulano caiu em adultério, ou, você ficou sabendo, amor, fulano deu calote em fulano, e os filhos vão ouvindo aquilo sem ter maturidade para discernir, quando é que tem uma pessoa de Deus na igreja, quando tem uma pessoa que não é, quando é um vacilo de alguém, que é necessário ser perdoado, ele só ouviu a conversa da família na mesa, e o que entra na cabeça desse adolescente? O que entra na cabeça dele é que, está vendo, as pessoas na igreja são todas assim, todo mundo é falso, todo mundo está vivendo o pecado, e está participando da ceia assim mesmo, todo mundo que é membro ali é assim, ele não sabe discernir, ele não sabe fazer separação, ele pega aquilo ali como um todo, e depois seu filho vai estar desviando por falha sua, né, por quê? porque vocês não vigiaram a língua, e conversaram coisas perto desses adolescentes, perto dessas crianças, coisas que eles não estavam preparados para ouvir, não tinham maturidade para separar uma coisa da outra, e aí o que ele faz? Ele simplesmente sai para o mundo, ele fala assim, já que as pessoas na igreja praticam isso, então para mim não vai fazer diferença, outra coisa que você precisa vigiar é a curiosidade, a curiosidade derrubou Adão e Eva, a curiosidade derruba as pessoas até hoje, deixa eu ficar, será como é que é a mulher do próximo, como é que deve ser isso, como é que deve ser aquilo, como é que deve ser eu ficar embriagado, a curiosidade leva as pessoas ao pecado, então vigia muito a curiosidade dos seus filhos, mas a proibição também absoluta não vai ser a solução, a proibição do pecado que eu digo não, mas tem pessoas que por medo de que seus filhos entrem em pecado, eles proibem coisas que ainda não são pecados, e esse excesso vai gerar nele uma curiosidade ainda maior, então por exemplo, se você, eu me lembro que na minha adolescência, as igrejas evangélicas no Brasil achavam que televisão era pecado, que videogame era pecado, tudo era do diabo, e quando chegou a internet também era do diabo e tudo, e aí o que que ele gerava em nós era mais assim, o curiosidade do diabo sabe por que que o diabo tem demais lá, e aí a gente ia pra casa de um vizinho e assistia lá um desenho animado, e Cavaleiros do Zodíaco, pra ser mais exato, o que que eu gostava de assistir na época, e ali eu sei que tem muita coisa, hoje eu consigo perceber muita coisa ali da mitologia grega, tem muita coisa ali que são falsos deuses, e que não me atrapalhou, não me atrapalhou porque o Senhor teve misericórdia e cuidou da minha vida, mas é um desenho cativante, etc e tal, mas às vezes o medo de levar o seu filho ao pecado, ele faz você proibir coisas que ainda não são pecados, isso gera nele uma curiosidade enorme, então a melhor coisa que você fazer é você participar da vida do seu filho, todo mundo sabe disso, mas poucas vezes as pessoas param pra refletir nisso, então gaste tempo com eles, brinca com eles, se você tem filhos ainda pequenos, aproveita o tempo com eles, porque você é referência pra eles, porque se você não brincar com eles, um tio, uma tia, que não tem temor ao Senhor, vão ter tempo pra ele, e esses vão ser as referências, por mais que você passe, ah, não, mas ele passou só dois dias com o tio, só dois dias com a tia, irmão, existem coisas que marcam a vida do seu filho pra sempre, e se o seu tio dele, tudo no exemplo do tio, que são pessoas mais próximas, vizinhos, seja quem for, que não tiver temor a Deus, passar essa referência pra ele, na adolescência, são essas pessoas que ele vai buscar, pra poder, praticar aquilo que ele não podia praticar, são pessoas que vão virar e falar, seu pai é muito, seu pai é muito fechado, a sua mãe ainda é muito quadrada, essas coisinhas aí, não tem nada a ver, e aí, infelizmente, a referência que vocês, poderiam ser de paz pra eles, como pessoas de Deus, vai ficar perdida, então, gasta tempo com seus filhos, gasta tempo com a sua esposa, sabe uma coisa, como, voltando ao assunto, como o assunto é família, eu vou voltar ali, muitos homens, não tem tempo, pra sair com as suas esposas, ah, eu casei, depois que casa, nunca leva uma flor, pra sua esposa, nunca leva, nunca leva ela pra lanchar, sabe, leva na sorveteria, não tô falando de coisa de luxo não, irmão, né, a gente sabe que a vida de um homem casado, não dá pra manter luxo, a não ser que ele tenha um emprego muito bom, né, o problema é que mesmo quando ele tem um emprego muito bom, ele gasta dinheiro com coisas que não deveriam, sabe, passa um feriado inteirinho, dando banho no seu carro, passando pretinho nos pneus, passando silicone no carro, e a esposa fica pensando, meu Deus do céu, eu seria apaixonado com esse homem, se esse homem me desse um banho desse, porque gasta o feriado inteirinho, é, cuidando do carro, chega no final do dia, tá esgotado, tá cansado, e não levou a esposa pra lanchar, pra tomar um sorvete, os filhos pra passear, e no fim das contas, quando os filhos ficam adolescentes, aí eles partem pra prostituição, pras drogas, e ele fica falando assim, eu não entendo o que que tá acontecendo, eu sempre dei de tudo pro meu filho, então a coisa mais importante pra você guardar nesse vídeo, o seu filho não precisa de presente, ele precisa dos pais presentes, por mais que você é um homem que viaja, é um caminhoneiro, ou trabalha em empresas que é distante da sua casa, a sua presença, você tem que aproveitar o tempo útil que você tem com eles, você fala assim, mas eu só posso ficar dois dias com o meu filho a cada mês, então gaste esses dois dias com eles, às vezes você chega esses dois dias e vai mexer com o carro, vai mexer com o carro, vai mexer com um monte de coisa que não tem nada a ver, inutilmente, vai preocupar com o passarinho, vai preocupar com o cachorro, mas não preocupa com eles, ouça eles, converse com eles, com a sua esposa principalmente, e assim, entenda, a sua família precisa mais de você presente do que de seus presentes, seus presentes qualquer um pode dar, agora existem coisas que é só a sua presença que pode dar, conforto, segurança, acolhimento, referencial, ore com seus filhos, com a sua esposa, junte toda noite a sua família pra orar juntos, leia um trecho bíblico, explique aquele capítulo, aquele verso, aquele trecho, que seja um versículo, explica pra eles, e que eles vão crescer na lei do Senhor, agora eles precisam ver em você também a referência, então, mais uma vez, seja um pai, seja um marido presente, seja uma esposa, seja uma mãe presente, e aí sim, os seus presentes que você conseguir dar aos seus filhos, vai ter valor pra eles, eu ensinei o meu filho desde pequenininho, além de dormir, separado, eu ensinei pra ele que as coisas tem valor, então hoje ele chega em determinada loja, ele pergunta, pai, você tem dinheiro pra comprar isso? E às vezes eu falo, não, eu não tenho dinheiro pra comprar isso hoje, né, quando o papai tiver, eu compro, e ele já sabe respeitar essas coisas, ele já entende que as coisas tem preço, né, e que quando eu dou as coisas pra ele, não foi o papai Noel que comprou, foi eu mesmo, né, então ele precisa aprender a valorizar o suor do seu pai, então assim, porque ele um dia vai ser um homem, né, se eu tivesse uma filha, eu só tenho dois filhos, mas se eu tivesse que ensinar ela também a ser uma moça, a ser uma mãe, a ser uma mulher de Deus, né, então assim, eu vou deixar esse vídeo já tá pra 20 minutos já, um conselho breve pra família, tá ok? Deus abençoe vocês, e sejam mais presentes na família, ok? Deus abençoe e olha por nós.